Olá! Hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos do Vaquinha Responde sobre a divulgação. A gente vê muitos de vocês pedindo ajuda sobre esse tema. Então o Vaquinha de hoje é como divulgar a minha vaquinha no Facebook. Criando publicações. O primeiro passo para divulgar a sua vaquinha no Facebook é criando uma publicação. Acesse a sua conta e vá em Criar Publicação. Agora, conte um pouco para seus amigos a sua história e o porquê você precisa de ajuda. Aqui, você pode escrever sobre isso ou, utilizando seu celular, você pode gravar um vídeo também contando a sua história. Escolha a forma que você mais se sente à vontade e comece. Em seguida, cole o link curto da sua campanha, esse que aparece na sua página. E antes de postar, você pode marcar os seus amigos clicando neste ícone. E isso vai ajudar muito a aumentar o alcance da sua publicação. Pronto! Agora é só postar e pedir para que seus amigos compartilhem muito, para que mais pessoas possam te ajudar. Atualize seu perfil. Outra forma de divulgar a sua vaquinha no Facebook é deixar o perfil da sua campanha sempre atualizado. Você pode adicionar o link da sua campanha na sua biografia para todos terem acesso. Outra dica importante é que você faça atualizações sobre o andamento da sua arrecadação. Sabe o que eu comentei antes de criar uma publicação? Não faça apenas uma vez. Depois de uma semana, faça de novo e de novo. Mas agora, conte o que você já conseguiu realizar com o valor arrecadado, ou pela situação que você está passando neste momento. Pois isso vai fazer com que as pessoas entendam melhor a sua dor. E vai incentivá-las a ajudar na medida que elas veem o quanto você precisa. E dessa forma também, sempre que alguém acessar o seu perfil, ela vai conferir uma série de informações sobre o andamento da sua campanha. E dessa forma, terá muito mais chances de se interessar em contribuir. Envio de mensagens. Infelizmente, o Facebook pode não enviar as publicações que você fez para toda a sua rede de amigos. Por isso, compartilhar a sua vaquinha via mensagem é a melhor forma de chegar em todos. Prepare uma mensagem do tipo Olá amigo, eu criei uma vaquinha porque eu preciso de ajuda por isso. Ficaria muito feliz se você pudesse me ajudar ou pudesse compartilhar essa campanha para que eu chegue em mais pessoas. E não esqueça de incluir o link da sua campanha. Separe o momento do seu dia e cole essa mensagem para todos os seus contatos do Messenger. Isso vai possibilitar que todos saibam da sua história e ainda vai abrindo espaço para conversa. O que pode fazer com que seus amigos descubram outras formas de te ajudar. Divulgação em grupos. Você já está em algum grupo de Facebook? Do seu bairro? Da sua comunidade? Ou de alguma atividade coletiva? Aproveite esse espaço para divulgar a sua campanha. Ali, podem ter pessoas que não estão na sua rede de contatos. E ampliar assim as chances de doação para a sua vaquinha. Cole o texto que você fez lá no início ou o vídeo da sua campanha e compartilhe neste grupo. Outra opção também é ir na aba grupos do Facebook. Ali, você pode procurar os grupos que se identificam com a sua causa. Como, por exemplo, a causa animal. Digitando na barra de pesquisa, você encontrará diversas comunidades que se solidarizam com essa causa. Escolha um grupo e clique em participar. E veja como você pode compartilhar a sua vaquinha por lá. E esta é uma forma fácil de você ir além da sua rede de contatos. Gostou das dicas de divulgação? Então não se esquece de inscrever no nosso canal, porque semana que vem tem as dicas de divulgação no Instagram. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho